Salve, seja muito bem-vindo ao meu canal, Walter aqui na área. É o seguinte, tô aqui mais uma vez, né, trazendo um vlog pra vocês. Tá porra, até rimou. É o seguinte, né, vocês sabem que o pai tá de volta nos treinos, tô comendo certinho. Dá pra perceber que eu voltei só pela braçaria violenta, né? Caralho, o maluco é brabo. Porra! É o seguinte, vou me pesar daqui a pouco, a gente vai ver junto quantos quilos já subir, tá? Só lembrando que eu tava com 68 quilos. Se você tá chegando agora e tá por fora do que tá acontecendo, calma aí. Se inscreve no canal, ative as notificações, certo? Pra sempre quando chegar conteúdo novo, você tá me acompanhando. Falo sobre meu dia-a-dia, dou dicas de treino, de alimentação. Mostra os rolês que eu faço, então acompanha aí que tem muito conteúdo legal pra vocês. Vocês devem, né, tá se perguntando, meu, o que esse cara tá fazendo no meio do mato, né? Eu tô aqui no quintal de casa e o meu intuito é aquilo ali, ó. Pegar os limões, certo? Porque o limão, ele tem uma série de benefícios pro nosso organismo. Não vá você pegar o limão e, porra, fazer um mousse, fazer uma limonada, tacar açúcar, não. Calma, você pega o limão, joga na água e toma ele puro, né? De preferência, né, em jejum. Tô aqui com o meu celular, né, abri aqui no UOL. Vou tá listando sete benefícios do limão pra você, né? E eu sei que a partir de hoje, a partir de amanhã, dependendo do horário que você vai estar assistindo esse vídeo, você vai mandar o limão, né, de manhã, em jejum. Então, ó, vamos lá, os benefícios do limão. Melhora disso, então. Ajuda a prevenir derrame, aumenta a absorção do ferro, aumenta a imunidade, diminui risco de doenças cardiovasculares, faz bem para a pele, tá? Pelo amor de Deus, não vai pegar o limão e me passar na cara e ficar no sol, tá? É, tem que tomar o limão. Se você passar o limão no corpo, você vai ficar, porra, cheio de mancha, padecendo um dalma, tá? E, sétima coisa, diminui sintomas de doenças respiratórias, certo? Então, meu, é só benefício, o limão é baratinho. Então é isso, não perca tempo, certo? Vai num hortifrute ou planta um pé de limão na sua casa que você só tem a ganhar, beleza? Então é isso aí, se comprometa aí todo dia de manhã, você mandar um limãozinho, certo? E, galera, seguinte, eu recebo muita mensagem, tá ligado? No Instagram, referente a dúvidas, principalmente sobre alimentação. E eu resolvi, né, tá trazendo um quadro novo pra vocês, onde eu vou dar dicas aí de alimentação, principalmente da minha culinária. É mentira! O que eu costumo fazer no meu dia a dia, que ajuda na parte de alimentação. Esses dias eu subi aqui no salão de casa, que tava uma zona, eu já dei um talentão nele, que é aqui que eu vou fazer os vídeos. Vocês vão ver muito esse cenário na telinha de vocês, certo? Aqui tem um fogãozinho a lenha, que é onde eu vou fazer as paradas. E ali tem uma pia. Então acompanha aí, que logo menos vai ter muito vídeo aqui, né, sobre alimentação, que vai ajudar muito no objetivo de vocês, né? Independente se é de massa muscular, se é definição. Então acompanha aí, tá? Vou... Tá indo lá no quarto, minha irmã tá estudando. Pra mim tá me pesando e vendo quantos quilos que eu já subi já. Ô mãe! Pode deixar essa louça aí que eu lavo, tá? Não, não, eu vou lavar. Pode ficar tranquilo. Minha velha, fazendo a tapioca. É pra você, mãe? É? Pra você as tapiocas? Eu já comi, agora ficou com o Manuel. Hum, aí sim. Todo mundo de dieta aqui em casa. Vou aqui me pesar agora. E vale lembrar que da última vez que eu me pesei, eu tava com 68 quilos. Calma aí que ela vai zerar. Foi. Boa. Sabia, filho. Já foi 3 quilinhos aí a mais. Então galera, eu tô com 71 quilos e minha intenção é daqui a 2 meses eu conseguir bater pelo menos uns 77 quilos pra depois eu fazer uma dieta avisando o quê? Perca de gordura, né? Onde eu quero ficar definido assim, eu quero manter esse chip aí durante bastante tempo, certo? Então a gente faz um período aí de off, onde eu como pra caramba, mais uns 2 meses pra me secar sem sofrer. E depois eu vou mantendo, ainda assim consigo fazer, por exemplo, uma refeição livre por semana. Então é isso. Vou aqui dar um talentão aqui na louça pra minha mãe. Daqui a pouco eu tô descendo lá na academia. Hoje eu vou mandar um treinão de ombro, né, completo. E vou tá mostrando pra vocês alguns trechos do treino. Fechou? Então acompanha aí. Como é que tá? Misericórdia. Vou levar umas 2 horas pra limpar isso aqui. Na moral. O cara aqui é prendado demais, hein? Chegamos. Academia. Totalmente solitário. Como sempre, gosto de treinar sozinho. É o seguinte. O primeiro exercício que eu vou mandar vai ser desenvolvimento, né, com alteles. E logo em seguida eu vou fazer elevação frontal com a barra. Vai ser um bisete. Antes de tudo eu só vou dar uma aquecida. E mandar a bala. Acompanha aí. Acompanha aí. Finalizei aqui o primeiro exercício, tá? Foram 3 séries. Mandei um bisete. Agora vou fazer elevação lateral. 4 séries. Até a falha. Já finalizei aqui a elevação lateral. Tô até com dificuldade de segurar. Eu não entendi o que ele pagou. Segurar o celular. Tô com dois braços aqui, ó. Agora eu vou fazer desenvolvimento na barra. E saca só. Arrumei aqui semana passada. Ó a bagunça que isso tá. Na moral. Se você treina. E não tem disposição. Pra colocar a porra do peso no lugar. Você acha que você vai crescer? Não vai, velho. Então quando você treinar. O mínimo que você faz. Tá? Obrigação, tá? Você não tá fazendo um favor não. É colocar a porra do peso no lugar. Agora você aqui tá todo cagado. Eu que arrumo depois. Mas tá suave. Quatro séries. E eu não vou contar as repetições, tá? E eu vou tentar cada série. E aumentando um quilo, dois quilos. Fechou? Tchau. Tchau. Galera, o próximo exercício. Eu vou fazer elevação lateral. Só que eu vou fazer um drop set. Como que vai funcionar? Eu vou fazer com cinco quilos até a falha. Aí falhou. Eu vou trocar por três quilos. E vou fazer até a falha de novo. Beleza? São quatro séries aqui. Eu vou fazer com cinco quilos. Último exercício. Não menos importante. Vai ser posterior de ombro. Aqui na corda, certo? Eu vou usar o cross. É isso. Então é isso, galera. Finalizei aqui o treino de ombro. Treinão de ombro completo. Agora sem muito suspense. Vou mostrar pra vocês como tá meu shape atualmente. O vídeo. Eu tô fazendo o dia 28 do 5. Daqui a dois meses a gente vai fazer outro treinão. E vamos avaliar o shape. Pra ver quais foram os meus resultados ao longo desses dois meses. Fechou? E aí E aí Se inscreva no canal Galera, finalizei ali o treino Tive que sair correndo Que daqui a pouquinho já abre a academia Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo Acompanhe Que até o final do ano o pai vai estar polêmico E quero você junto Comigo nessa Várias dicas de treino e alimentação Então acompanhe aí, fortalece sempre Curtindo esse vídeo Compartilhando com o geral Se inscrevendo, que é muito importante Fechado?